O arom inofenível, o tocar inesquecível Não chama de encontrar meus simples beijos, baby O que é te amar mudou, é lindo Boa é numa, 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 numa Oh baby, que vale em mim Nesta missão perfeita faz pra amor É bom, baby, é bom, baby Pense o meu, teu amor, que mais tempo vai ficar lá Pense o meu, teu amor, fica sempre frio Pense o meu, teu amor, fica poderosa aí Pense o meu, pra sempre bem viver Que tudo conta, tem Deus Que abençoa meu coração Ajuda pra que eu te acabar Que eu queria imaginar Minha vida sempre Me alimentar meu coração Que tu viaçou, viaçou Pense o meu, teu amor, fica poderosa aí Pense o meu, teu amor, fica poderosa aí Pense o meu, teu amor, fica poderosa aí O que é o meu amor é lindo 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 O que é o meu amor é lindo